Meus amigos, antes de começar o Campeonato Gaúcho, eu fiz uma análise dos principais grupos de atletas, comissão técnica, daqueles que disputariam a competição, para saber quem poderia oferecer uma melhor contribuição ao longo do campeonato. E percebi que o Rafael Lacerda, o treinador do Caxias, era aquele que melhores condições oferecia para realizar um bom trabalho. E fui à sua procura, fiz uma entrevista com ele e confirmei todas as suas ideias e confirmei na prática tudo aquilo que ele havia proposto no início da competição. Ele formou uma comissão técnica com elementos muito interessantes. O seu auxiliar técnico, Jefferson, é um jovem com passagens pelo futebol brasileiro, conhecedor do futebol caxianse. O seu preparador físico é o Samir. O Samir trabalhou no Corinthians, trabalhou no Grêmio. Ele fez parte daquela equipe que, com o Mano Menezes, trouxe o Grêmio de volta para a primeira divisão do futebol brasileiro. E o seu treinador de goleiros é o Humberto, que também trabalhou no Grêmio, mas foi como goleiro campeão da Copa do Brasil pelo Juventude. Portanto, uma comissão técnica qualificada, da onde, sem dúvida nenhuma, pode qualquer clube esperar alguma coisa. E foi o que ocorreu. Digo isto para afirmar que o Caxias merecidamente ganhou o turno do Campeonato Gaúcho, pois derrotou o Grêmio em Porto Alegre e derrotou o Grêmio em Caxias do Sul. Vitórias merecidas. Vitórias que confirmaram que era uma equipe sem valores individuais exponenciais, sem grandes manchetes, mas de uma aplicação invulgar, de um respeito pelo trabalho invulgar, com aplicação absoluta. Está de parabéns, o Caxias. A vitória foi... Não há desculpa para a derrota do Grêmio. Não há. Não há pênalti. Não há nada. Nada, nada. O Grêmio foi inferior em dois jogos. Inferior no aspecto do placar. Até teve a bola por mais tempo nos seus pés, como o Internacional teve a bola por mais tempo nos seus pés no Grêmio e acabou perdendo o Clássico. Futebol é assim. Futebol não é de domínio de bola. Futebol não é de bola na trave. Futebol é de gol. Entrou é gol e ganhou o jogo. Parabéns, o Caxias. Que possa agora, depois do que sofreu contra o Botafogo na Copa do Brasil, quando lá sim, ele foi subtraído da Copa do Brasil pelo árbitro. Com duas penalidades máximas claras que o árbitro não marcou, favorecendo assim o Botafogo. Desta forma, neste sábado, o Caxias se recupera. Pelo menos a sua autoestima está recuperada. E com certeza virá o Caxias para um segundo turno de uma forma mais confiante do que no primeiro, mas com toda a segurança muito aplicado. É difícil, mas quem sabe, se ganhar o segundo turno, poderá ser campeão gaúcho direto. É difícil, eu disse. É muito difícil. Mas pode acontecer. Claro que pode. Parabéns, Caxias. Abraço a sua comissão técnica, ao seu treinador, professor Rafael Lacerda, abraçando a todos os torcedores do Caxias. Darci Filho Sem Off é o nosso canal no YouTube. Participe, se inscreva. Venha discutir futebol conosco. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá.